Acorda meu bem Depois a gente inventa a hora pra viver O caos que mora fora de você A pressa que ninguém deveria ter Pra estar no mundo Perceber que nunca é demais um carinho Que junto é melhor que sozinho É a gente junto, é muito bom É muito bom Acorda meu bem Amanhã já é outra história Em paz, vamos viver o agora Tudo bem Na cama a gente se demora demais Depois a gente inventa a hora pra viver O caos que mora fora de você A pressa que ninguém deveria ter Pra estar no mundo Perceber que nunca é demais um carinho Que junto é melhor que sozinho É a gente junto É a gente junto E ouvir E ouvir tuas reticências E ouvir tuas Pra viver o caos que mora fora de você Pra viver o caos que mora fora de você Que junto Que junto é melhor que sozinho É a gente junto É muito bom 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 É muito bom